Prefeita, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu posso usar cocaína se quiser. Peter, você aceita batatas? Como é que tá? Eu só perguntei se você aceita... Temos guardanapo suficiente? Sim, sim, temos guardanapo suficiente. Tenho bastante... Ah, que horas são? Isso está reto? Está reto? Espera, espera, espera. Eu vou arrumar. Não, não, não. Está reto agora? Não, não, não. Não sei. Maggie, vem varrer. Pega a vassoura e varre logo. Vai, coloca no seu quarto, mas varre primeiro.